Meu nome é Eduardo, eu comecei no musicário no começo do projeto, quando eu tinha oito anos, em 2017, foi. Toco contrabaixo desde então. Eu tenho 14 anos agora. Antes eu não fazia só musicário, eu era atleta. Eu estudava pouco tempo, eu conseguia estudar, como eram coisas básicas, era meia hora, às vezes uma hora. E hoje já não, hoje já é bem mais diferente. Hoje eu parei desse atleta, agora foco 100% na música e agora às vezes eu passo um pouco mais de duas horas estudando. Não consegui ainda avançar bastante, porque a escola exige bastante. Mas é um desafio que eu aceitei e estou indo, estou conseguindo levar. Daqui a cinco anos eu já espero bastante coisa, não só de mim, como das pessoas junto. Eu acho que vai ter bastante gente que vai estar saindo, não saindo do musicário, saindo para ir para fora, se dar fora. Eu espero estar junto nisso, de poder ir lá para fora, poder experienciar coisas novas e depois voltar. E ensinar para as crianças o que eu aprendi lá fora e o que eu aprendi com o meu professor. O musicário me ajudou muito, não só na música, como pessoa. Então eu queria retribuir isso ensinando outras crianças a serem cidadãos melhores. Minha família apoia, todo mundo lá em casa apoia o musicário, minha mãe doa para o musicário. Então eu só quero agradecer, porque eles que fizeram boa parte junto dos colaboradores, junto dos patrocinadores. Eles que formaram junto com os sérios professores que nós somos hoje. Porque assim, eles não iam ter verba para a gente conseguir, os professores, os instrumentos, o local de ensaio, tudo, não ia ter. A gente ia estar correndo sozinho.